Embora essa não seja uma necessidade comum no nosso dia a dia, todos nós enfrentamos desafios que clamam por intervenções extraordinárias. O que fez Pedro realizar esse feito incrível? Seria sua fé tão intensa assim? No fundo, essa história nos ensina que a fé pode nos levar a lugares inimagináveis. Quando nos deparamos com tempestades, é fácil deixar o medo nos paralisar. Porém, assim como Pedro, somos convidados a olhar para além das ondas e confiar na força que nos é oferecida. A coragem de dar o primeiro passo, mesmo em meio ao desconhecido, é o sinal de que estamos dispostos a vivenciar os milagres que Deus tem reservado para nós. Na fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo parece adverso. Sou Graciano Caseiro e quero te convidar a buscar mais pessoas. Gostaria que vocês venham a se inscrever lá no meu canal do YouTube, dê um like, clique no sininho, curta, comente, compartilhe. E não esqueça de seguir e ouvir nas minhas plataformas digitais, Instagram, TikTok, Facebook. Acesse a página e curtam, comente e compartilhe. Deus abençoe vocês, rica e abundantemente.